Oi, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer essa borboleta de tecido, tá? Ela é super fácil e você ainda pode aproveitar os retalhos que você tem aí, tá bom? Então, é isso, vamos lá? Então, quando você vai fazer a nossa borboleta, a gente vai precisar de linha e agulha, vamos precisar de um cordãozinho, eu vou usar esse aqui que é um cordão de cetim, mas você pode usar outro que você tiver, tá? Vamos precisar de tesoura, fita métrica, um lápis, que eu ainda vou pegar ali, e tecido. Eu vou usar esses dois aqui, tá? Estampado. O ideal é que você faça de duas cores, de duas estampas diferentes e faça uma composição, tá? Pronto, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar aqui os nossos tecidos. Então, a gente vai pegar dois pedacinhos de retalho, né? E aí, o que eu vou fazer? Esse aqui, que vai ser a parte de baixo da nossa borboleta, eu vou marcar ele com seis. Você marca no meio do tecido. Vou passar uma retinha aqui, uma linha aqui e uma aqui. Você pode até usar a régua, né? Pra ficar retinho, bem retinho mesmo. E aqui eu vou marcar seis, tá? Seis por cinco. Aqui, ó, seis por cinco. E vou fazer um retângulo nesse tamanho. Ixi, não vai dar aqui, vai pra ser mais alto. Bom, então aqui eu vou fazer um retângulo de seis por cinco. Já vou desenhar aqui e aí volto pra mostrar pra vocês. E nesse maior aqui, eu vou fazer um retângulo de dez por cinco, tá bom? Então, eu vou fazer um retângulo de dez por cinco, tá bom? Prontinho, ó. Fiz os dois retângulos, tá? Esse aqui de dez por cinco e esse aqui de seis por cinco. Eu vou fazer nesse tamanho, tá? Eu acho que eu vou fazer ela pra colocar na tiara. Mas você pode fazer no tamanho que quiser. Se quiser fazer maior, se quiser fazer menor. Depois que eu fizer esse aqui, o que que eu vou fazer? Nos dois eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou mostrar nesse grande, mas nos dois eu vou fazer a mesma coisa. Vou arredondar aqui os cantinhos, tá? Ó, arredondo aqui. Vou arredondar os quatro cantos. E não vou cortar, tá? Eu vou costurar. No caso, você pode costurar na mão com a linha agulha ou na máquina de costura. Essa parte aqui eu vou fazer na máquina de costura. Lembrando que eu vou costurar em volta dele todinho. Costurando nessa parte arredondada. E aqui, ó, vou deixar uma aberturinha aqui de uns dois dedinhos, tá? Do mesmo jeito nesse, arredondo as quatro partes. Vou deixar a aberturinha também. E vou passar essa costura na máquina, ok? Prontinho, olha só. Costurei os dois, tá? Esse aqui tá mais fácil de ver, porque tá melhor pra ver, porque ele é branco. Tá vendo? Cuidado quando for fazer essa costurinha aqui, né? Nas laterais arredondando. Faz ela bem devagarzinho, tá? E aí ficou assim. Aqui deixei a abertura, ok? E agora a gente vai cortar o excesso. Vai cortar aqui bem pertinho da linha. Tá? Arredondando aqui. E vou cortar bem pertinho da linha. E depois vou virar. Vou fazer isso nos dois, tanto nesse maior como no menor. Eu vou cortar bem pertinho da linha assim, daí não precisa fazer pique, tá? Em parte nenhuma, porque como ele já tá bem pertinho, não vai repuxar. Ok? Pronto. Depois que fizer isso, a gente vai virar. Com a ajuda de um pincel, tá? Você pode tá virando. Abro aqui, ó. E aí, vou colocando aqui pra dentro da minha abertura, tá? Ó, pincel ajuda demais. E vou virar essa parte e essa outra também, tá? Prontinho, olha só. Virei, tá? Depois passei uma costurinha aqui na máquina mesmo, né? Virei pra dentro, passei uma costurinha. Pode ser ponto invisível na máquina, tanto faz, tá? E aí, fiz isso nos dois. Eu vou pegar essa parte que tinha abertura que eu costurei, vou botar pra cá. E essa parte que tinha abertura que eu costurei também pra dentro. Vai ficar assim, tá? Vou marcar aqui o meio dela, ok? O meio dessa e o meio dessa, tá? E aí, vou colocar, como eu falei, ó. A abertura era aqui e aqui, elas vão se juntar aqui, tá bom? Ó, vou colocar uma linha reta aqui no meio. Vou pegar minha linha agulha e vou alinhavar aqui, ó. Vou dar primeiro um nozinho. Eu sempre gosto de dar um nozinho antes de começar, porque já aconteceu várias vezes de eu fazer o alinhavo assim e a linha escapar. Então, vou seguir aqui, ó, alinhavando aqui na reta desse meu alfinete, que é o meio que eu tinha marcado. Terminei de alinhavar esse aqui, eu venho pra esse. No meio também que eu marquei. E aí, vou alinhavar, tá? Prontinho. Depois que eu alinhavar, vou puxar aqui, ó. E aqui já vai formar a minha borboletinha. Tá vendo? Aí aqui, não precisa você puxa, mas não precisa também puxar tanto. Vou dar umas duas voltinhas. Vou dar umas duas voltinhas e vou dar um nozinho aqui atrás, tá? Prontinho, vai ficar assim, desse jeitinho, tá? Vou pegar o meu cordão, deixar uma parte aqui sobrando. Vou dar duas voltinhas aqui, ó. Tá? Depende do cordão. Como esse meu é grosso, eu dei duas voltinhas. Se for um cordãozinho muito fino, aí você pode dar mais, tá? Aí aqui, ó, eu vou dar dois nozinhos. Dei um. Esse segundo aqui, pra ficar como se fosse a cabecinha dela, eu vou passar duas vezes e puxar. Tá? Pra ele ficar maiorzinho assim. Como se fosse a cabecinha dela, tá? Opa. Pronto. Dei os nozinhos aqui, vou cortar aqui, ó. Ok? E aí, eu vou dar dois nozinhos aqui na pontinha pra fazer a antena dela. Aqui você pode tá queimando, tá? Vou pegar aqui o meu isqueiro. Dependendo do cordãozinho. Se tiver necessidade, né, ó, você queima pra ele não desfiar. Ok? E aí, aqui, ó, vou dar um nozinho de um lado e do outro, tá? Então, pessoal, tá prontinha a borboleta, olha só. Ficou desse jeito. E aí, o que eu queria dizer pra vocês? Quando vocês forem cortar essa parte de cima ou a de baixo, vai ser diferente um pouquinho. Aqui eu cortei a de baixo seis por cinco e a de cima, eu achei que ficou um pouco grande pra essa de baixo. Então, eu acho melhor vocês colocarem oito e meio por cinco, tá? Então, vocês colocam oito e meio por cinco e seis por cinco. E aí, o que vocês podem tá fazendo se vocês não quiserem perder o retalho de vocês, o tecido, você pode tá testando no TNT, o tamanho que você acha que fica legal. Se quiser, pode deixar naquela proporção que eu fiz mesmo, de dez por cinco e de seis por cinco. Eu que achei que ficou um pouquinho grande esse pro de baixo, na minha opinião, né? E aí, eu fiz, é, diminuí um pouquinho ele aqui e aí eu acho que fica legal oito e meio por cinco e seis por cinco, tá? Mas vocês fazem no tamanho que vocês quiserem, tá bom? Então, é isso, ó, tá prontinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clica lá em gostei, tá? Compartilha o vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Clica lá no sininho das notificações pra receber todos os meus vídeos. E até os próximos vídeos.